Vem, levanta a mão! Mas não é corredor Camarada, você tem seu limite Você é corredor, eu sou o Header Running Então tu tá na batalha, mano, teu pick Mas teu pick Olha como que o beat tá na mão do Eric Zack Quando eu vou te matando, 45 segundos te ensino um ataque Não adianta dar risada, cuzão, a sua rima é precária Porque se você dá risada, eu sou Dr. Felipe Ranca sua casa dentária Então, eu vou te matando, tuza, como que se faz Te ensinando desse jeito, meu camarada Você nunca que foi esses cais É por isso que agora, você vai perder pro E.D. Porque você vai ficar frustrado dessa batalha Vai chorar e se fuder, não quero nem saber O que você tem para falar para mim Seus 90 segundos de merda, camarada Não importa porque você é ruim Ruim é tu, vai tomar no olho do seu cu Então não vem pra na minha não Cê quer falar do rio? Mas olha na bolota, eu tô mandando rima na batalha E cê fala de rio, ou seja, não tô na academia Mas eu tô fazendo barra O bagulho é louco e agora eu te quebro no meio Não adianta cê bater de frente Porque o Gilbond aqui tá sem freio Eu só tô correndo parceiro, você tá ligado Que agora que eu tô na miragem Ultimamente eu tô corrido mais do que o carro Que você tem na garagem Por isso é o embaço, eu sou tipo a chuva Tá ligado nego, não adianta Já que o Gilba ele tá uma uva Eu quero que se foda parceiro E agora que você é moleque Você é o rio e eu sou o Zlatan Eu odeio a porra do trap Eu faço isso fácil, você não sabe nada Sem maldade, pai, que agora cê cai Trago o verso de quebrada De quebradinha, parceiro E agora que é sem freio no meio do nada É o verso de quebrada que chega e te quebra no meio Eu te encerro fazendo uma rima pesada Você não sabe nada Sem maldade, meu nego Agora eu te quebro sem arrumar nada O beat vira E agora eu falo pra tu Agora no tema até do beat vira o rio The runner, eu sou corredor Pela amor na pista Ultimamente eu corro mais do que maratonista Aqui no prazo eu tô no acaso Hoje eu te mando ela pro fundo Depois de correr mil metros raso É isso mesmo, pai E agora você aprende Que quando o Bolt chega na batalha Ele não deixa a falha e só surpreende O bagulho é louco Nós já tumultua E eu peso na sua Eu não deixo falha na batalha igual eu Sem mancada na rua Sem mancada na rua Você tá ligado que eu te mato a luz da lua Porque eu vou te cremar E depois eu vou te matar E jogar o seu corpo na rua Você falou até que na batalha Você é um maratonista Eu, eu, eu na batalha eu sou brasileiro Então eu sou velho da Silva Porque já que é pra falar de maratonista Vamos falar da minha terra Ou eu vou ficar pagando Papai Sizingo Que só tão tumultando guerra Hein, cuzão Fala pra mim Qual carro que eu tenho na garagem Só se for os boots furados Que na batalha eu usei e fiz quilometragem Diferente de você Que na batalha só quer fazer e não fazer Porque você é fraco Você é do espírito opaco Por isso vai se fuder Não mandou nada de ataque e nem de resposta Camarada, então pode ripar Eu vou te ensinar como na batalha Agora você aprende a rimar Ai, 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 ai Eu tenho quilometragem Falou de garagem Cuzão vai tomar no cu Porque eu vou fazer novo rap Que nunca é viagem Então Quando você pensou em colar Eu já estava aqui de uns tempos Cala a boca cuzão Que você chegou agora nesse movimento Boa Boa Ai, terceiro Ai, 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 ai Sem manifestações Barulho versão batalha Boa Naquela hora a gente aqui Começamos aqui e terminou Barulho para cima De volte Boa Boa Tava indiferentemente Barulho para cima De exê Boa Aí, mano, jurados Tá ligado Jurados Três, dois, um Terceiro round certo Ae Quem que é o terceiro de qualidade Grita Sanger Sanger Rapaziada Chega mais perto Pode chegar Vocês estão muito longe Muito afastados Vamos que vamos, rapaziada Se não, às vezes nem compensa Pedir o voto de vocês É mais fácil ir direto no jurado E nem perder tempo Tá ligado Mas tá pedindo o voto de vocês É porque tem alguma importância Se vocês não estão querendo dar importância Então eu vou direto nos jurados Que tá ligado Tão aí em pé A maior cota Só dando atenção pra cima Já vota E já mata às vezes O bagulho Então tipo Sem maldade Dá aquela atenção Tá ligado Eu vi que várias pessoas Tava vendo Mas a maioria não gritou Tá ligado Então é isso, rapaziada Dá atenção Porque amanhã é seu sonho E amanhã acontece a mesma coisa E isso é ruim, certo? Então, daquele jeitão Bora que bora Fazer uma vibe Pra esse terceiro aí Vem geral com a mão pro alto Então dois passinhos Dois passinhos pra frente Vem, vem, vem Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Esse jurado é foda Toda hora tá em um lugar diferente Eu já soubeu essa piada umas 5 vezes Já trocou uns 3 jurados Os caras nem percebem Umas 10 vezes Ele já falou É só colocar a touca e trocar de blusa Vem geral com a mão pro alto Vem geral, vem geral, vem geral Vai puxar aquele? Vai puxar aquele? Vai esperar do domingo Aquele mesmo? Uou! 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 MCs Django Livre na busca da casa grande O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Bota ele carai Bota ele carai Bota ele carai Bopo! Bopo! É o Império Achante Aê parceiro, vou te demolir Vou te agredir É o Império Achante Hoje é o retorno que você acha que é MC E agora eu te quebro no meio Não adianta porque você não faz free Eu mostro que meu bom dia é Soul For Real E na rua eu não te vi Eu te quebro no meio, pai E agora cê quer quando me tromba Não adianta porque no trap eu sempre surfo na onda E você não sabe Metade que eu faço você não faz Agora cê bateu de frente com o bolchechais Não é o retorno dia Um dia que eu pensei que fosse MC Afinal das contas eu sempre fui sumendo Mas no dia que eu nasci No dia que eu nasci O médico manda um ar em vez de eu chorar Ele falou pra mamãe Esse moleque é zica Ao invés de chorar vai rimar Então Pra você poder falar cuzão Agora que eu te aposento Não é o retorno que eu nunca parei Que malandro não para Malandro dá um tempo E agora eu te explico Como que você vai tomar pau Porque agora você é fraco E não encaixa na base nem no instrumental E no dia que eu nasci O médico ficou felizão Porque sabe o que ele pensou? Segurei um astro nas minhas mãos E agora eu já posso ver aqui Mas você não aguenta e eu te quebro Tá ligado, nego? Que eu te quebro e não celebro Eu não quero ser astro Não foco no máximo, meu camarada Por isso que você é um meme Ele falou Segurou eu nas mãos Falou Você é o próximo ganhador do Grêmio Eu vou ganhar o Grêmio E vou dar ele pra minha coroa Pra mostrar que quando eu entrei nesse move Meio do ano tava à toa Astro Eu e meus irmão Porque quando a gente tá junto Você vem de longe e acha que é a constelação E agora eu te quebro meu mano E eu faço aqui na caminhada Foda-se é a constelação Eu tô na batalha Costelas quebradas Vai, vai Eu não venho de longe, meu cuzão Então vai se fuder Na verdade eu venho aqui Do lado ruim por a feira Ou aqui é você Pra te poder falar, cuzão Que cê tá pisando na minha quebrada Se eu pisar fogo Se não com o Sorayama Eu vou botar no meio da tua cara Tá ligado, meu parceiro? Agora eu colo e ficou pequeno Sabe por que? Antes eu mato o MC Eu conheço o terreno E agora você vai aprender Que o bagulho é parceiro E agora cê viu Infelizmente, meu parceiro Você tem frita no terreno É baldinho Cê conhece o terreno Mas eu sei pequeno Por isso que eu te mato na improvisada Conhece o terreno Vai desolvando esses copos Que me fez com a telha passada Que eu matei em outras quebradas E que eu enterrei bem na minha quebrada Porque você não tá entendendo Camarada, o próximo é o seu Na sua cova rata Marilho do Facebook Naquela hora tem mostrade Que começou o bagulho Terminou pra eu sair com vontade Marilho do palhaço Mas de ponte Computando indiferentemente Barulho para cima GZ Jurados 3, 2, 1 É isso Volte pra próxima fase Barulho, por exemplo Família